Na bruma levita as paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com meu cavalo feito no cabelo ao vento No sol parando as nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Na bruma levita as paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com meu cavalo feito no cabelo ao vento No sol parando as nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Música A voz do anjo sussurrou com o meu ouvido Eu não ouvi do mar e tu não tem nada E tu irias numa morra de domingo Eu te anuncio no silêncio, já não quero entrar Eu te anuncio no silêncio 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 Eu te anuncio no silêncio